Mateus capítulo 4, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 3, 16 e 17, uma voz do céu diz, ele é o meu filho, três versículos depois, ele vai ser tentado pelo diabo. Ele só vai ser tentado pelo diabo, depois que o céu avisou quem ele é, deixa eu tentar te ajudar, Gênesis 37, Jacó acorda de manhã, está todo mundo tomando café, ele vem com uma capa de várias cores, não fala nada, só coloca no Zezinho, diz o texto, seus irmãos passaram a persegui-lo, por quê? Porque perceberam que ele é o filho mais amado do pai. Bora linkar? Os irmãos de José só vão passar a persegui-lo depois que o pai o identifica como filho amado. O diabo só vai tentar Jesus quando o céu o identifica como filho? Então se estão te perseguindo, é porque tua identidade vazou. Bate no ombro de três pelo menos aí e diga, tua identidade vazou. Já estão sabendo quem você é. Já souberam do projeto. Já souberam do propósito. Já foram avisados. E agora é guerra. Já sabem quem você é. Mateus 3, 16 e 17, está escrito. Uma voz do céu diz, ele é o meu. Tem uma coisa que Satanás nunca vai ter. Pergunte o quê? Dúvida do que Deus diz. Você tem, ele não. Você tem mais dúvida do que Deus te diz do que Satanás tem. Satanás tem mais fé no que Deus disse a teu respeito do que você mesmo. É por isso que ele te persegue. Porque ele diz, ele ainda não acredita, mas eu sei o que vai dar isso aí. Eu vou perseguir. Ele não está acreditando ainda. Preste atenção. O diabo vem e diz, se tu és o... Agora, pergunte aí. Fala, ô Elias. Fala, ô Elias. Três versículos atrás. O céu disse, o pai disse, ele é meu filho. Três versículos depois, o diabo pergunta, tu és o filho? Satanás não tem dúvida do que Deus diz. Mas essa é a estratégia dele. Ele chega e se aproxima. Eu tenho certeza que ele é o filho. Mas será que o filho tem certeza? Você que é jovem. Você que é adolescente. Deixa essa palavra entrar na tua cabeça hoje. É assim que ele está trabalhando na tua existência. Ele sabe quem você é, mas será que você sabe? Ele crê no que Deus tem a teu respeito, mas será que você crê? É por isso que ele vai ficar colocando... Aí ele olha para Jesus e diz, será que tu és o filho? Pô, mas você acabou de escutar ali agora, vinha no batismo. Só que Jesus fica 40 dias sem comer. Cabelo cresce. Barba cresce. Unhas crescem. Pele descasca. Lábio fica grosso. Satanás está olhando para ele e dizendo, você não parece o quarto homem da fornalha. Você não parece o lírio dos vales. Eu acho que você não tem pai. Teu pai te abandonou aqui. Transforme as pedras em pães. Se você é o filho de Deus. Eu acho lindo que Jesus vira e diz... Eu não preciso provar nada para ninguém. Faz uma circunferência com o dedo assim, faz. Diga assim, o deserto onde eu estou pisando. Isso tem que entrar na sua cabeça, hein? O deserto onde eu estou pisando. O deserto onde eu estou pisando. É doloroso. É sofrido. Me machuca. Mostra assim, fala, me machuca, ó. Mas o deserto que eu estou pisando. Não terá o poder de anular a palavra que o céu disse sobre mim. Levanta a mão assim e diga, e sabe qual a palavra? Eu sou filho. No Jordão, sou filho. No deserto, sou filho. No templo, sou filho. Não importa o ambiente onde eu estiver. Eu sou filho. Filho!